Olá, meus irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Kenneth Reagan, 10 razões por que todo crente deve falar em línguas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 18 Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que vós todos. Eu também quero deixar registrada a minha declaração, juntamente com a de Paulo. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas. Parece que tudo quanto alguns coríntios queriam fazer era falar em línguas. Se Paulo falava em línguas mais do que os corintos, por certo, ele acordava falando em línguas, ia dormir falando em línguas e falava em línguas entre as refeições. Meus irmãos e irmãs, quero citar para vocês 10 razões por que todo crente deve falar em outras línguas. A palavra de Deus ensina que quando estamos cheios do Espírito Santo, falamos em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concede que falamos. É a evidência ou sinal inicial da presença do Espírito Santo habitando em nós. Em Atos capítulo 2, verso 4 diz E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Howard Cater, superintendente regional das Assembleias de Deus da Grã-Bretanha, durante 19 anos, foi o fundador do Instituto Bíblico Pentecostal mais antigo do mundo. Diz-se que não devemos esquecer de que falar em outras línguas não é apenas a evidência inicial da habitação do Espírito Santo dentro de nós. É uma experiência contínua para o resto da nossa vida. Com que propósito? Para ajudar na adoração a Deus. Falar em outras línguas é uma correnteza que flui e nunca deve secar-se, pois enriquecerá espiritualmente a vida da pessoa. Esse fato é de conformidade com a declaração de Paulo, de que o falar em outras línguas nos edifica. Segunda razão. As línguas são para a edificação espiritual. Vemos que Paulo, escrevendo a igreja em Coríntios, ordena os coríntios a continuarem sua prática de falar em línguas nos seus cultos e na vida de adoração. Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 14 verso 4 O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Falar ou orar em outras línguas é um meio de edificação espiritual, de reforçar espiritualmente o crente. Em 1 Coríntios capítulo 14 verso 2 diz a palavra do Senhor Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Certa tradução do Novo Testamento diz Paulo está dizendo aqui que Deus tem dado à igreja um meio sobrenatural de comunicação com ele mesmo. Louvado seja o Senhor! Paulo declarou no versículo 14 desse mesmo capítulo Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica em frutífero. Note que ele disse O meu espírito ora A Bíblia amplificada acrescenta O meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim, ora Jesus disse Deus é espírito Veja bem, quando você ora em línguas, o seu espírito ora Quando você ora em línguas, o seu espírito está em contato direto com Deus, que é espírito E você está conversando com ele em linguagem divina e sobrenatural Louvado seja Deus! É de estarrecer como pessoas inteligentes podem perguntar, tendo em vista esses textos bíblicos Qual é o valor de falar em outras línguas? Muitas pessoas me têm feito essa pergunta, apesar de saberem o que as escrituras ensinam Amigo, há valor em falar em outras línguas, um grande valor Se alguém não consegue ver esse fato, alguma coisa está errada no seu entendimento Não quero dizer que ele deve perceber isso, porque já tem falado em outras línguas Eu, como pastor batista, comecei a perceber o que a palavra diz, antes mesmo de ter falado em línguas Se Deus diz que falar em línguas, as tem valor, tem valor mesmo Se Deus diz que edifica, edifica mesmo Se Deus diz que é um meio sobrenatural de comunicação com ele mesmo, é mesmo um meio sobrenatural de comunicação com ele mesmo Se Deus diz que todo crente deve falar em línguas, então todo crente deve mesmo falar em línguas Jesus não disse que apenas uns poucos devem falar em línguas Ele disse, e estes sinais acompanharão aos que crerem Aqueles, está no plural, significa todos Um desses sinais é, falarão novas línguas Marcos capítulo 16, verso 17 Razão número 3 As línguas nos lembram da presença do espírito em que nós habita Falar em outras línguas é uma evidência da habitação do Espírito Santo dentro de nós Em Atos capítulo 10, os seis irmãos judeus que acompanharam Pedro até a casa de Cornélio ficaram atônitos Porque o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios Pensavam que era somente sobre a igreja judaica Como sabiam que os gentios tinham recebido o dom do Espírito Santo? Atos 10, 46 diz Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus Em outras palavras, tratava-se da evidência sobrenatural ou inicial da presença do Espírito Santo habitando neles A prática contínua de falar e de orar em língua ajuda-nos a ter consciência da presença do Espírito Santo Se eu tiver consciência da presença do Espírito Santo habitando em mim, todos os dias, essa consciência certamente afetará meu modo de viver Alguém dirá, ora, conheço uma pessoa que foi salva e cheia do Espírito Santo E ela perde a calma e diz coisas que não deveria dizer Eu também conheço, mas uma coisa posso dizer Essa pessoa não orou em língua nem ficou em comunhão com Deus naquele dia Sei, pela minha própria experiência, como é fácil Quando não estamos conscientes da sua presença, ficamos aborrecidos e exasperados Mas se dedicarmos tempo a termos comunhão com Ele, a falarmos em línguas e orarmos Poderemos ter consciência da sua presença habitando em nós E não faremos nem diremos coisas das quais nos lastimaremos mais tarde Razão número 4 Orar em línguas é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus Orar em línguas impede o egoísmo de entrar em nossas orações Se eu orar na base do meu próprio pensamento, minhas orações poderão ser antibíblicas e egoístas Como frequência excessiva, nossas orações são semelhantes àquela do velho citiante Deus abençoe a mim e a minha esposa, ao meu filho João e à esposa dele, a nós quatro e a ninguém mais Não usamos palavras exatamente assim, mas nossa intenção não passa disso Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 26 Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém Não disse que não sabemos como orar, porque já sabemos orar Oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo É assim que oramos, mas não é porque sei orar, que também sei o que devo pedir em oração O versículo inteiro diz Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis P.C. Nelson, fundador do Instituto Bíblico do Sudoeste, era um estudioso da língua grega Contava aos seus jovens pastoreandos que o grego diz, literalmente O Espírito Santo faz intercessão por nós, com gemidos que não se podem ser expressados em linguagem articulada Linguagem articulada é fala comum, compreensível Indicava que o texto grego confirma que aí se inclui, não somente os gemidos na oração, como também outras línguas Essa definição concorda com aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero As pessoas devem evitar rir de quem fala em línguas Pois quando este ora em línguas, trata-se de seu espírito, orando no Espírito Santo que está dentro dele Sendo assim, tais zombadores estão rindo do Espírito Santo O Espírito Santo dentro de nós concede-nos o que falar Nós o falamos de dentro de nosso espírito Por esse método, o Espírito Santo nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus Pelas coisas que devem ser pedidas em oração O Espírito Santo não geme nem fala em línguas a parte de você e brotam dos seus lábios O Espírito Santo não vai orar no seu lugar Ele foi enviado para habitar dentro de você Ele é um ajudador, um intercessor, mas Ele não intercede a parte de você Ele foi enviado para lhe ajudar a orar, mas Ele não é responsável pela sua vida de oração A maneira que Ele nos ajuda a orar é mediante aqueles gemidos que escapam de nossos lábios Provém do nosso Espírito, nascido do Espírito Santo Sendo assim, falar em línguas é oração dirigida pelo Espírito Santo Elimina a possibilidade da oração egoísta Muitas vezes, quando as orações das pessoas se baseiam nos seus próprios pensamentos e desejos Recebem coisas que não são realmente segundo a vontade de Deus e que não são o melhor para elas Você não acredita nisso? Então, você não acredita na Bíblia? Se o povo de Deus deseja as coisas de determinada maneira Ainda que isto não seja o melhor para elas, nem de conformidade com a vontade de Deus Ele permitirá Posso comprovar isso para você Deus não queria que Israel tivesse um rei Ele disse isso aos israelitas Mas eles exigiam um rei E Ele permitiu que eles o tivessem Não era sua vontade suprema para eles Não era o melhor que Ele tinha para eles Certa vez, orei no Espírito durante cerca de duas horas e meia Com um punho colocado em cima do outro Parecia haver uma força que queria puxar minhas mãos para certo lado Eu fazia esforço tremendo para endireitar os meus pulsos Mas, invariavelmente, voltavam a ser puxados de novo para o lado Assim aconteceu três vezes Então, o Espírito Santo de Deus me disse As pessoas, ao orarem de modo errado Puxam as coisas fora do enfoque Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém Orando, da sua própria maneira Usando seus próprios pensamentos E de dentro da sua própria mente Puxam as coisas fora do enfoque Assim, o plano de Deus muitas vezes fica fora do enfoque E sua perfeita vontade Não pode ser operada em favor de tais pessoas Quando compreendi isso, era uma revelação para mim Antes, tinha sabido a respeito, em certa medida Mas nunca tinha visto a necessidade de orar em línguas Como vi, então Você pode ter certeza disto Quando você está orando em línguas Você pode manter tudo dentro do enfoque Porque você está orando segundo a vontade de Deus E visando os melhores interesses De todas as pessoas envolvidas Razão número 5 Orar em línguas estimula a fé Falar em línguas me ajuda a aprender A confiar mais plenamente em Deus Falar em línguas ajuda a minha fé Não, não me dará fé Mas ajuda a minha fé Judas, capítulo 1, verso 20 Diz Mas vós, amados Edificando-vos sobre a vossa santíssima fé Orando no Espírito Santo Aí temos prova conclusiva Orar em línguas ajuda e estimula a minha fé Porque o Espírito Santo Dirige de modo sobrenatural As palavras que falo em línguas A fé precisa ser exercitada para falá-las Porque não sei qual virá a ser a palavra seguinte Confio em Deus quanto a ela E confiar em Deus em algum aspecto Me ajudará a confiar em Deus em outro aspecto Como jovem pastor batista Pastorei a única igreja na comunidade De modo que realmente era uma igreja comunitária Vinham pessoas de todas as denominações Fiquei hospedado no lar de um querido casal metodista A mulher tinha úlceras no estômago E os médicos achavam que essa condição Certamente se transformaria em câncer Eu sabia que Deus podia curá-la E que assim ele queria mais De algum modo não consegui levá-la a ter fé Até essa altura Ela comia apenas um pouco de comida De nenê e leite E parece que nem sequer aquilo parava no estômago dela Certo dia aconteceu uma coisa maravilhosa Ela recebeu a plenitude do Espírito Santo Entrei e vi-a desfrutando de alimentos Que nunca pudera comer durante sua longa enfermidade Já vi pessoas por uma experiência desse tipo Qual é a conexão? Sabemos que ser batizados no Espírito Santo Não nos cura Mas falar em outras línguas Vai mesmo nos ajudar A confiar mais plenamente em Deus Quando falamos em outras línguas Somos ajudados a crer em Deus Por ainda mais coisas Isto estimula a nossa fé Razão número 6 Orar em línguas é um meio de nos manter livres da contaminação Falar em línguas é um meio de nos manter livres da contaminação das conversas ímpias, profanas e grosseiras em nosso redor Podemos falar em línguas silenciosamente para nós mesmos Independentemente de onde você estiver Você poderá fazer conforme manda em 1 Coríntios capítulo 14 verso 28 Mas se não houver intérprete Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus Se você consegue fazer assim na igreja Conseguirá fazê-lo no emprego Você não perturbará ninguém Eu já orei silenciosamente comigo mesmo Muitas vezes no cabeleireiro E em outros lugares na cidade Onde ouvia coisas que não ajudam na vida espiritual Não importa onde você está Você pode falar consigo mesmo e com Deus Assim evitará que fique contaminado com as coisas do mundo Razão número 7 Orar em línguas nos capacita a orar por aquilo que nos é desconhecido Orar em línguas fornece uma maneira de orar em favor de situações A respeito das quais ninguém sabe nem pensa O Espírito Santo, por outro lado, tudo sabe A palavra de Deus diz O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira Com gemidos inexprimíveis Que não podem ser faladas em linguagem articulada Incluído aí há o falar em línguas Dois jovens missionários da Assembleia de Deus Saíram da Inglaterra Onde nasceram e foram à África Vários anos mais tarde Quando um deles estava em casa De licença Uma jovem senhora perguntou-lhe Se ele tinha mantido um diário Respondeu que sim A jovem contou que Cerca de dois anos antes Ela tinha sido acordada durante a noite Sentindo necessidade urgente de orar Tinha orado em línguas Durante cerca de uma hora Então teve uma visão De uma palhoça de sapé Viu um jovem branco Os demais eram indígenas Ela viu morrendo Os indígenas o cobriram E saíram para fora De repente Ela o viu sair da palhoça E ficar de pé no meio deles Todos os indígenas começaram a regozijar-se A jovem perguntou ao missionário Se ele já tivera uma experiência assim Tinha Quando seu colega estava em outro território Ele mesmo ficara com febre mortífera Depois da comparação das datas E de levar em conta As diferenças de fuso horário O missionário e a jovem Descobriram que Leia Tinha orado por ele Exatamente na hora De sua maior necessidade O Espírito de Deus Tinha providenciado Uma maneira de orações Serem feitas em favor De uma situação Que necessitava a oração Pois o Espírito Santo tudo sabe Outro missionário que foi a África A quem ouvi palestras Em várias ocasiões Conta de uma experiência semelhante Ele e um obreiro indígena Alugaram um barco Para levá-los a uma ilha Para pregar Na viagem de volta Naquela noite Uma tempestade tropical Surgiu de repente O dono do barco lhes disse Que se ficassem em alto mar O barco viraria E todos seriam afogados Mas Que se velejassem perto da praia Bateriam contra os recifes Perguntou ao missionário O que queria fazer O missionário respondeu O barco é seu O que é que você deseja fazer O que você acha Que seria melhor O homem disse Que preferia Arriscar-se Com os recifes O missionário E o obreiro indígena Oraram E então disseram Tudo bem Vamos então Relatou que Quando se aproximaram Dos recifes Houve uma repentina sensação De o barco ser levantado E carregado Acima do nível do mar O missionário disse Que ele O obreiro indígena E dois Ou três Incrédulos Inclusive o dono Testemunharam Esse evento Milagroso Deus Literalmente Carregou o barco De velas Por cima dos recifes E para As águas seguras Na semana seguinte O missionário Estava visitando Outra estação Missionária E uma missionária Lhe perguntou Se tinha passado Apuros na noite Da segunda-feira Anterior A cerca De vinte e duas horas Ele perguntou Por que Ela explicou Que fora deitar Cedo naquela noite Porque planeja Sair de viagem Cedo Na manhã Seguinte Mas As vinte e duas horas Fora acordada Com tamanha Preocupação espiritual Para orar Que tudo O que conseguia Fazer Era Orar Em línguas E gemer No espírito Ela disse Não sabia De que se tratava Mas fiquei Com a impressão De que você Passava apuros E não podia E não podia Deixar De orar Por você Ele lhe contou O que estava Acontecendo Com ele Na hora Exata Em que Ela estava Orando Por ele Deus Seja louvado O espírito Sabe Em maio De mil novecentos E cinquenta e seis Eu estava viajando Na Califórnia Com minha família Naqueles tempos Tínhamos Um trailer De três quartos Porque nosso filho E filha Adolescentes Estavam conosco Certa vez Fui acordado No meio da noite Parecia que alguém Tinha Colocado as mãos Em mim Olhei para minha esposa Mas ela estava Dormindo profundamente Tudo estava Perfeitamente bem Porém meu coração Batia Descontrolavelmente Como se eu Estivesse com medo Falei Senhor O que estava Havendo Há algo errado Em algum lugar O que é Ó Espírito Santo Tu estás Em todos os lugares E tu sabes tudo Dá-me portanto As palavras Para falar Comecei A falar Em línguas Orei Durante cerca De uma hora Então comecei A rir E a cantar Um pouco Em línguas Quando você Ora dessa maneira Sempre continue Até receber Uma nota De louvor Que significa Que você Alcançou a vitória No assunto Que está tratando Com oração Você Ou rirá Sentirá alegria Ou cantará Eu sabia que Seja qual foi O assunto Da minha oração Já foi solucionado Já recebera a resposta Voltei a dormir E tive um sonho Nesse sonho Vi meu irmão Mais jovem Num quarto Do hotel Em Louisiana Ninguém Ninguém me contara Que ele estava Em Louisiana Mas eu sabia Que ele estava ali Vi-o Acordando-se Pouco depois Da meia-noite Sentindo-se Muito doente Vi o pessoal Chamar Um médico Vi-o Sendo Levado Embora De ambulância Vi a luz Vermelha Piscando Enquanto O levavam Ao hospital No sonho Fiquei no corredor Do lado de fora Do quarto Hospitalar Dele A porta Estava fechada Um médico Saiu Me deu Um aperto De mão E disse Ele está morto Ele está morto Respondi Não doutor Ele não está morto Ele perguntou O que você quer dizer Com isso O médico Ficou zangado E disse Muito bem Sabichão Venha comigo E eu lhe mostrarei Que ele está morto Já dei Certidão de óbito A tantas pessoas Que sei Quando Alguém está morto Ele me pegou Pelo braço E me conduziu Para dentro Do quarto Onde meu irmão Estava Foi até a cama E removeu Bruscamente O lençol Quando ele fez assim Os olhos Do meu irmão Se abriram E o médico Viu Que ele Estava respirando O médico Começou a gaguejar Ora Você sabe Algo que eu não sabia Ele ficou atônito E repetia sempre Ele está com vida Não é verdade? No meu sonho Vi meu irmão Levantar-se da cama E estava curado Foi a respeito disso Você percebe Que eu tinha orado Em agosto Voltamos para Texas Exatamente Quando acabei De estacionar O trailer Meu irmão Aproximou-se de mim Falou Quase morri Enquanto você Estava na viagem Respondi Sim Sei Perguntou Se mamãe Me contara Falei-lhe Que eu não falara Com ninguém Acabara de chegar De viagem E que ninguém Me escrevera nada Ele perguntou Então Como você sabia Que quase morri Contei-lhe como Ele ficara doente De noite Com todos Os pormenores Ele me garantiu Que tudo Ocorrera Exatamente Como eu disse Falou Que tinha ficado Inconsciente Durante Quase 40 minutos E que os médicos Pensavam Que morrera Chegaram mesmo A declará-lo Morto Amigos Eu não tinha Meio de comunicação No meu trailer Nem Mesmo um telefone Mas louvado Seja Deus Porque esse É o sistema divino E original De comunicações Sim É de acordo Com as escrituras É bíblico Todos nós Devemos orar Em línguas Porque então Poderemos orar Em favor De coisas A respeito Das quais Nada sabemos Razão Número 8 Orar Em línguas Dá Refrigério Espiritual Isaías Capítulo 28 Os versos 11 e 12 Diz Pelo que por lábios Gaguejantes E por língua estranha Falará o Senhor A este povo Ao qual disse Este é o descanso Dai descanso Alcançado E este é o Refrigério Mas não Quiseram Ouvir Qual é o descanso Qual é o Refrigério Falar Em outras Línguas A palavra de Deus Diz Este é o descanso Dai descanso Alcançado E este É o Refrigério Às vezes O médico Nos manda tirar Um período De repouso Para o bem Da saúde Ora Posso lhe dizer Qual é o melhor Repouso Terapêutico No mundo inteiro Falar Em outras Línguas Você pode Aplicar Esta cura Todos os dias Louvado Seja Deus Nesses dias De tumulto De insegurança E de perplexidade Precisamos Desse repouso E refrigério E o recebemos Por meio De falar Em outras línguas Razão número nove Ao orar Em línguas Você dá graças Com perfeição Em primeira Coríntios Capítulo 15 Verso 15 Diz a palavra Do Senhor Que fazer Pois Orarei com o espírito Mas também Orarei com o entendimento Cantarei com o espírito Mas também Cantarei com o entendimento De outra maneira Se tu Bendiceres Com o espírito Como dirá O amém Sobre a tua Ação de graças Aquele que Ocupa o lugar Indouto Visto que Não sabe O que dizes Porque realmente Tu dás bem As graças Mas o outro Não é edificado Suponha que você Me convida Para tomar Uma refeição Com você E diga Irmão Reagan Dê graças Por favor Paulo disse Que os Indoutos Em questões Espirituais Não seriam Edificados Se eu Orasse Em línguas Porque Não Me entenderiam Disse Que Nesse caso Seria melhor Eu orar Com o meu Entendimento Mas Que se Eu orasse Mesmo Em línguas Eu devia Interpretar Para Receberem O que eu Dissera Note Porém Que Paulo Disse Que falar Em línguas Fornece O meio Mais perfeito De orar E De dar Graças Porque De fato Dás Bem As graças Razão Número 10 Falar Em línguas Submete A língua A sujeição A bíblia diz Em tiago Capítulo 3 Verso 8 Diz a palavra Do senhor Mas a língua Nenhum homem A pode domar É um mal Inrefreável Está cheia De peçonha Mortal Submeter Nossa língua Ao espírito Santo Enquanto você Fala Em outras línguas É o passo Grande Na direção De entregar Plenamente Todo o seu Corpo A Deus Se você Consegue Submeter A sua Língua Conseguirá Submeter Qualquer Membro Do seu Corpo É assim Que as Escrituras Ensinam Glória a Deus Que palavra Poderosa Talvez você Chegou aqui Pela primeira Vez E ainda Não é inscrito Aqui no canal Inscreva-se Aqui no canal E ative o sininho Das notificações Todos os dias São postados Vídeos Abençoados Aqui no canal Para te abençoar Deixe também O seu like E não se esqueça De compartilhar Esta palavra Com mais pessoas Meus irmãos E minhas irmãs Nos vemos Nos próximos vídeos Amém Amém